Renato, vamos até o litoral? Vamos lá, com ele, Carlos Mesquita. Cadê você, Mesquitinha? Olha ele aí, rapaz. Olha, rapaz, bom dia, seja muito bem-vindo. Minha amiga ali, bom dia aos dois, bom dia a todos que acompanham a TV e Rádio Jornal, falando ao vivo, direto de Parnaíba, região norte do estado do Piauí, esse litoral maravilhoso, belo, e aqui no programa Crime e Castigo, a gente vai falar sobre o crime e o castigo. Tá bom. Por quê? Por quê? No final tem uma pergunta para fazer para você, viu? Pergunte. No final, para deixar você tenso. No final? É. É algo relacionado a Deus, já estou sabendo aí. É por conta da gravata azul de novo. Eu sei. Ele já está tenso. O crime azul tem que estar sempre relembrando, viu, Renato? Está chegando a sua hora. Ele já está tenso, ele já está tenso. Eita, Mesquita. Aqui, falando sobre a nossa reportagem, como o próprio nome do programa diz, Crime e Castigo, aconteceu um crime, ou vários crimes na cidade, de Piripiri, aqui na região norte do estado do Piauí, onde um empresário e o irmão dele, que é gerente da empresa, né? Um supermercado conhecido na cidade. Eles são acusados de, acusados, não, condenados por crimes sexuais, estupro, infortunação sexual, abuso sexual, vários crimes. Eles, então, foram condenados. E, claro, a gente produziu uma reportagem para contar melhor sobre essa condenação desses dois homens que passavam de bons moços lá na cidade, mas, na realidade, pegavam ali como vítima as funcionárias dessa empresa, desse supermercado, e as ameaçavam. E, se não aceitassem ali as investidas, elas poderiam perder o emprego. Você vai acompanhar a reportagem agora. Um empresário, proprietário de um supermercado na cidade de Piripiri, e seu irmão, que é gerente da mesma empresa, foram condenados a vários anos de prisão por terem cometido crimes sexuais. Os condenados são Francisco das Chagas Machado, conhecido como Chico Machado, e seu irmão, José Maria Carvalho Silva, conhecido como Zé Maria. Eles foram condenados pelos crimes de estupro, tentativa de estupro, assédio e importunação sexual cometido contra mulheres que tinham convívio profissional com os acusados. O juiz da comarca de Piripiri, Antônio Oliveira, proferiu a sentença na última segunda-feira, dia 6 de novembro. José Maria foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão por cometer 4 crimes de assédio sexual. Já o empresário, Chico Machado, foi condenado a 28 anos de reclusão por estupro consumado, estupro tentado e importunação sexual, além de 9 anos de detenção por 3 crimes de assédio sexual, totalizando 37 anos de reclusão. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público e o advogado criminalista Antônio Mendes, que atuou como assistente de acusação. As investigações sobre os casos só aconteceram depois que algumas vítimas relataram o fato ao advogado Antônio Mendes, que procurou os meios legais junto às autoridades policiais. Após a iniciativa das primeiras denúncias, cerca de pelo menos mais sete mulheres, que se dizem vítimas dos acusados, também procuraram a polícia, e o número de vítimas pode ser ainda maior. Nos depoimentos das vítimas, elas afirmaram que o empresário, aproveitando-se de seu poder econômico e hierárquico, humilhava as vítimas e cometia esses atos, e aquelas que não cediam eram demitidas. A sentença saiu no dia 6, uma sentença de praticamente 40 laudas, uma sentença muito bem fundamentada, e levou em conta todo o sofrimento, a angústia e a dor que essas mulheres sofreram durante todo esse período compreendido entre os abusos sexuais e até agora. Todos nós sabemos que quem é vítima de um crime de natureza sexual, isso aí fica sequelas na alma, é um sofrimento que não passa. Quero até pedir ao Estado do Piauí que procurem essas mulheres, que eu não posso dizer o nome aqui, porque o processo tramita em sigilo de justiça, e até para protegê-las, que procurem essas mulheres e deem assistência psicológica, porque estão precisando. A sentença, ela foi uma resposta pedagógica para dizer que mulher tem que ser respeitada, que mulher tem que ser amada, que mulher não é objeto de desejo sexual, não pode ser tratado como mercadoria, não pode ser, te dou emprego, você vai me dar sexo, te mantenho no emprego, você vai me dar sexo. E era isso o que acontecia de forma abjeta e nojenta naquele círculo de horrores que era o supermercado Chico Machado. Meu Deus do céu! Mesquita, que absurdo! E geralmente é assim que acontece, né? Pessoas acima de qualquer suspeita e na realidade são verdadeiros monstros, né? Psicopatas! Você vê aí que tinha a ligação do irmão com o outro, né? E os dois atuando ali naquela prática criminosa com as funcionárias constrangendo-as, ameaçando-as e abusando sexualmente dessas mulheres. Então, é como bem disse o doutor Antônio Mendes, advogado, um círculo de horrores, esse supermercado na cidade de Piripiri. Porque para a pessoa trabalhar lá, ter que se submeter a aceitar esse tipo de situação, pessoas do sexo feminino é um absurdo. E imagina há quanto tempo isso não acontecia, né, Mesquita? Ô, Mesquita, eu peço a nossa produção ali que coloque aí a imagem do supermercado. Se possível, se conseguir encaixar a imagem junto com a gente do supermercado e dos proprietários. A gente consegue colocar aí? Tem como conseguir, produção? Bem no início da reportagem, é o supermercado do Chico. Não, aí é o prédio da justiça lá de Piripiri. É no início da reportagem, onde... Isso, o caso. Aí a imagem do empresário, o proprietário do supermercado. Aí a imagem do supermercado do Chico, que leva o nome dele. Eu quero... E o gerente, que é o irmão dele, que também agia, né, nessa situação onde essas denúncias aconteceram. Após a primeira denúncia, mais sete mulheres denunciaram isso tudo no ano passado. Tanto que veio aí rolando esse processo e agora as condenações. E também, é... Informação do advogado de acusação, doutor Antônio Mendes, é de que possivelmente mais vítimas deverão fazer denúncias contra os dois. Ele... Eu achei que seria um absurdo, mas não posso duvidar. Ele disse que o número pode chegar a centenas de vítimas, viu? Pois é, imagina quantos anos, né, sem denúncia, que isso não vinha acontecendo. Produção, coloca novamente, por favor, a imagem aí do supermercado. Que eu vou fazer esse recorte aqui, especialmente pra Piripiri. Eu quero pedir pra população de Piripiri nunca mais comprar nada nesse supermercado do Chico. E que esses dois monstros apodreçam na cadeia. Porque até agora, são sete mulheres que estão acusando eles, né? E com toda certeza, elas não estão mentindo, né? E esse número pode chegar a centenas de mulheres, né, Mesquita? Isso. Segundo o advogado que acompanha o caso, que é o doutor Antônio Mendes, ele afirma que inúmeros casos estão chegando até ele e a polícia, por conta, claro, desse início, né, de investigações que foi dado por conta de vítimas que tiveram coragem. A primeira foi, inclusive, incentivada pelo advogado a buscar o seu direito junto à justiça, porque ela estava receiosa, estava com bastante medo, com traumas psicológicos, por conta dessa situação que sofreu aí de ameaça, estupro, abuso sexual, tudo isso nesse local, nesse estabelecimento. Coloca a cara dos dois vagabundos aí novamente, que eu quero fazer com que as mulheres que foram vítimas desses criminosos denunciem. Lá em Periperi tem um delegado caveira, viu, que foi do BOP, o delegado Lucas Klinger. O homem lá é duro, meu amigo, o homem lá é duro, não abre nem pro trem. Pode ir lá, né? Pode ir procurar o delegado e denunciar se você foi vítima desses criminosos aí. O advogado das vítimas calcula que centenas de mulheres possam ter sido vítimas desses dois criminosos. Meu Deus do céu. Terrível, né? Ainda bem que uma delas não se calou e aí desencadeou várias denúncias e tem que denunciar, gente. Não pode se calar, não pode se calar. Você está vendo aí que tem um resultado. foram presos, foram condenados. Se eu fosse o juiz, os dois morriam na cadeia, viu, Mesquita? Pois é, porque é um crime inaceitável pela sociedade e principalmente pelas pessoas de caráter, né? Porque você, além de realizar o abuso, ainda tem a questão da ameaça, ou seja, constrange aquela pessoa a se obrigar a fazer aquilo para o seu del prazer. então é um absurdo. A gente fica estarrecido com tanta maldade. Mesquita, obrigada pela sua participação. A gente se vê amanhã. Tá certo ali, Renato. Um abraço a todos e até amanhã. Mesquita, agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Mesquita. Vai ver. Você vai passar o final de semana na praia? Você vai curtir a praia no final de semana? Sim, sim. Eu curti uma prainha aqui. Tá vendo? Você ficou tenso. Eu não ia fazer nada demais. Só uma pergunta simples. Você ia para a praia no final de semana. Tchau, Mesquita. Fala, pergunta. Não tem problema não. Já era essa. Já perguntou. Já fiz a pergunta. Já perguntou. Era sobre a praia. Era só essa mesmo? Eu estava nervoso à toa. Você está com tanto medo. Quando você está falando assim, você vai no quintal da sua casa hoje? Você está com tanto medo do exame que você achou que era outra coisa. Tá bom. Já chega. Tchau. Até amanhã. Bota a ordem nesse negócio aqui. Tchau, Mesquita. Tchau, Eli. Um abraço. Obrigado por me socorrer ali. Vamos falar aqui agora.